Eu louvo a Deus quando estou sozinho Eu louvo a Deus em meio a multidões Eu sou igual aos passarinhos O meu maior prazer é viver pra louvar a Deus Oh, meu sarapilhão O seu amor é sempre amor e bendimento O céu se aperta uma reivindicação do seu poder E não há nada que reforça ou parar Oh, meu sarapilhão O seu amor é sempre amor e bendimento O seu amor é sempre amor e bendimento Eu louvo a multidões Eu sou igual aos passarinhos O meu maior prazer é viver pra louvar a Deus Oh, meu sarapilhão O seu amor é sempre amor e bendimento O seu amor é sempre amor e bendimento O céu se aperta uma reivindicação do seu poder O seu amor é sempre amor e bendimento O seu amor é sempre amor e bendimento O seu amor é sempre amor E não há nada que reforça ou parar Amém. De novo vamos, de novo! Que essa é sua presença! Aleluia! 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 Glória! 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 Oh, Espírito Santo! Vai ser aonde a gente do campeão! Glória! Aleluia! Aleluia! Glória! 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 Oh, Deus vagar filhoso! O seu amor É sempre a dor O entendimento O céu e a terra O céu e a terra É sempre a dor E não há nada Que ele possa Comparar Oh, eu Maravilhoso! O seu amor O seu amor É sempre a dor E dez dimensos O céu e a terra Manifestam Manifestam o seu poder E não há nada Que ele possa Comparar É sempre a dor É sempre a dor É sempre a dor O céu e que ele Mais algo A se lembrar Não há nada